Voltamos com o Goiás no ar, 7h18 da manhã, vamos embora lá pra rua embarcar com a Patrícia Piaça, que já está fazendo o percurso do BRT e vai mostrar pra gente como é que tá lá dentro do ônibus. Ô Pathy, conta aí, já tá mais cheio, né? Já tá mais cheio, mano, aquele luxo de ir sentado já não tem mais, viu? Lembrando aqui pra quem tá chegando agora, né, a gente saiu do Terminal Veiga Jardim, foram cerca de 20 minutos pra gente chegar até o Terminal Cruzeiro, onde a gente acabou de partir agora novamente com o ônibus mais cheio. Algumas pessoas desembarcaram, mas um número maior, né, acabou embarcando aqui no Terminal Cruzeiro, ainda em Aparecida de Goiânia. A gente lembra, Manu, que o BRT Norte e Sul demorou 10 anos pra ser entregue, né? Foram feitas obras em Goiânia, porque aqui em Aparecida, o embarque é feito da forma tradicional. Vou pedir pro Carlão mostrar aqui, ó, por essa porta lateral, porque não tem aquelas rampas, não tem aquelas plataformas, os terminais não foram adaptados. Essa obra não foi feita na cidade de Aparecida, é uma obra que ainda precisa ser licitada, né? A gente vai ver aquele embarque pelas plataformas, pelos novos terminais, já em Goiânia, na capital. É um trecho, a gente tá fazendo um trecho de quase 30 quilômetros, saindo do Terminal Veiga Jardim e indo até o Terminal Recanto do Bosque. Nós teremos que parar no Terminal Paulo Garcia, fazer a baldeação, então, pro Recanto do Bosque. São seis terminais que a gente vai passar por aí, Manu. Lembrando que tem a extensão também pro Parque Ateneu. Vou dar um giro, vou dar uma volta aqui pelo BRT, vou tentar circular, porque já encheu, né? Pra saber a opinião do pessoal. Bom dia! O senhor sempre pega aqui o BRT, o que que tem achado? Uai, melhorou pelo menos no tempo de calor, deu uma melhorada, né? Bem bem, né? O ar-condicionado ajuda? Ajuda, ajuda, com certeza. Principalmente à tarde, quando a gente volta, é muito calor, né? A gente fica mais tranquilo. O senhor observa que o pessoal ficou mais calmo, né? Cada vez ficou mais tranquilo, né? Os ânimos, inclusive, se acalmaram. Se acalmaram e tal, e coisa assim. Agora, a questão da lotação, ainda continua cheio? Como é que tá? Com certeza, né? Continua. Agora, no momento, não tá tão cheio, mas tem dia que tá bem cheio, principalmente à tarde, né? Depende do dia e do horário. É, do horário, exatamente. E o tempo do ônibus melhorou? Ele tem passado ali com frequência ou, às vezes, demora um bocado? Sim, não, até que tem regularmente, né? Coisa assim. Atrasa um pouco, mas não tanto, né? Tá bem, né? Eu acho que deu uma melhorada. O BRT, se tivesse tudo arrumado até aqui, seria muito mais rápido, né? Tá faltando sua obra pra Aparecida também. Exatamente, né? Bom nome do senhor? É, Teodoro. Obrigada, seu Teodoro. Boa viagem. Deixa eu ver aqui com o pessoal também. Bom dia. A senhora, o que é que tem achado aqui do BRT? Qual que é o balanço que a senhora faz? Não, o conforto do ônibus, né? Realmente mudou muito. A diferença é muito grande. Só que, às vezes, igual hoje mesmo, eu tô atrasada. Eu saia 6h45, não sabe? Atrasada? Tá atrasada. E é normal? Tem sido normal esses atrasos? Tem semana que é uma benção. Mas tem semana que já, né? Essa semana tava, assim, bem frequente os horários. Hoje que ele atrasou. Tem dia que eles atrasam, mas melhorou bastante. E a lotação, continua muito cheio ou melhorou também? Não, ontem mesmo tava bem cheio, bem cheio. Saiu dois ontem, bem cheio. Aí hoje tá desse jeito, né? Mas o outro que saiu antes desse, saiu lotado. Mas tá bem melhor do que o ônibus alimentador, do que aquele ônibus tradicional? Tá, tá bem melhor, né? Ele é maior, cabe mais gente, tá bem melhor. E mais fresquinho? Mais fresquinho também, né? Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, tá aí, a gente tá ouvindo a opinião das pessoas, né? Pra saber se de fato o BRT tem agradado, tem oferecido o conforto prometido, né? Eu vou dar minha opinião, tá mais fresquinho, sim, bem melhor do que o transporte ali com as janelas, né? Porque a gente tá num período de muito calor. Hoje, inclusive, a máxima deve chegar lá pelos 38 graus. Imagina a tarde, como é circular num ônibus tradicional, né? Tendo aqui a climatização, claro, fica mais confortável. Eu vi também pessoas utilizando ali o cabo USB, tá funcionando tudo certinho. O pessoal aprovou também, porque hoje em dia todo mundo precisa do celular, inclusive, pra trabalhar. E é um momento que o pessoal aproveita, né? Já que é uma viagem pra muita gente, longo percurso todo, dá cerca de uma hora. Nós já percorremos 20 minutos de um terminal pro outro, né? Por dois terminais foram 20 minutos. Então, o pessoal aproveita pra poder já colocar em dia ali alguma tarefa pelo próprio celular. Manu, estamos seguindo, a gente tá naquele ônibus famoso Pinga Pinga, a linha que para em todos os pontos, até chegar lá ao terminal Paulo Garcia. E logo, logo, eu te chamo novamente pra mostrar se essa situação, ela continua tranquila, né? Considerando a situação de outros ônibus, ou se vai aumentar aqui o número de passageiros. E esse tempo também a gente tá monitorando pra ver qual o tempo de percurso. Tem gente reclamando da demora dos ônibus, outras pessoas disseram que hoje tá melhor, né? Então, a gente vai seguindo aqui, acompanhando também a opinião de cada passageiro. Volto com você. Combinado, Pathy. Obrigada pelas informações. A gente já vai buscar com a assessoria uma resposta em relação a esses atrasos, né? Porque esses atrasos não podem acontecer. A gente sabe que uma vez ou outra, tudo bem. Mas os atrasos não podem acontecer. Sempre tem que ter um ônibus ali de stand-by caso o outro estrague. Sempre tem que ter na escala um motorista caso o outro se atrase, né? É claro que às vezes pega um acidente no caminho, aí não tem jeito. Trava tudo o trânsito, aí não tem muito jeito, né, gente? Mesmo tendo uma prioridade ali na circulação. Mas essas coisas podem acontecer. Já vamos buscar saber o que tá acontecendo. Agora, em relação ao conforto, a gente percebe realmente, né? É um ônibus maior. Nos dá a impressão até de ser um ônibus mais espaçoso. O ar-condicionado, gente, hoje em dia já é uma questão de necessidade, nem luxo mais, né? Vocês imaginam só na época do calor, o ar ajuda a combater o calor. Na época de chuva, como é que você sai fechando as janelas de todos aqueles outros ônibus tradicionais e fica todo mundo lá dentro? Porque chove, mas não esfria. Chove e continua quente, aí fica todo mundo lá dentro. Naquela coisa molhada, os vidros ficam todos embaçados, todo mundo respirando e tentando abrir a janela pra circular um pouco de vento. Fica impossível. O ideal é que toda a frota tenha ar-condicionado. Isso é o ideal. A gente espera que os planos sejam pra que isso aconteça ao longo dos anos, né? Agora, não adianta, gente. Muita gente no transporte público, essa é uma realidade do mundo inteiro. Se você for a país de primeiro mundo, vai ter muita gente em horário de pico, no metrô, no trem, no ônibus. Não adianta. Até porque, se melhora a qualidade do transporte, mais pessoas deixam de usar o carro ou a moto pra usar o transporte público. Essa é uma tendência, né? Então, não adianta, muita gente dentro, em horário de pico, isso vai acontecer. É o que eu disse, é igual nas ruas. Em horário de pico, você pode estar com o melhor carro do mundo. Você vai estar ali enfrentando o trânsito e o congestionamento. Não adianta. Pathy, obrigada pelas informações. A Pathy vai continuar acompanhando ali pra mostrar pra gente esse percurso.